Olá, estamos com você, mais um momento, mais um dia, este é o programa Abrindo a Bíblia e hoje nós vamos abrir a palavra de Deus numa passagem muito tremenda de Tiago, capítulo 3, especificamente comentando sobre o versículo 17 e outras passagens também. Vamos falar sobre a sabedoria que vem do alto, a sabedoria que vem de Deus para a nossa vida. Amém? Nós estaremos então falando sobre este tema, vamos também refletir em outras passagens no Antigo Testamento, 1 Samuel, capítulo 24, Isaías, capítulo 26 e outras passagens também dentro deste tema. Nós louvamos a Deus hoje pela parceria que o Abrindo a Bíblia tem com a Nelly Modas e queremos nesse momento mandar um grande abraço para a nossa parceira, nossa amiga Nelly, pastora Nelly e dizer que ela é uma bênção para nós e para este ministério também. Se você gostou do visual que eu estou vestindo hoje, você pode já ligar para esse número que está na tua tela da pastora Nelly e conhecer um pouco melhor as coisas bonitas que ela tem ali na loja dela através do número que está aí na tua tela, 9136-382. Coloca o dígito 9, se estiver fora de Manaus, o código é 92. Se você poderá conhecer não somente a pastora Nelly, mas também a sua loja com tanta coisa bonita para fazer você ficar mais linda ainda. Amém? Nós louvamos a Deus também pela parceria que temos com a Igreja Evangélica Assembleia de Deus no Amazonas, a Iê Adã, uma igreja abençoadora, visionária, missionária, uma igreja tremenda. E nós estamos aqui por causa da Iê Adã. Nós somos aqui um pequeno braço, né, aqui o ministério abrindo a Bíblia e louvamos a Deus pela nossa igreja. Você pode conhecer melhor através do site que está na tua tela e também louvamos a Deus pela Faculdade Boas Novas, também que é um outro braço forte da Igreja Evangélica Assembleia de Deus. E você poderá conhecer também tudo mais sobre a FBN através do site que está aí na tua tela. E louvamos a Deus também pela IEBN, que é o Instituto de Educação Boas Novas. E louvamos a Deus por você, que é um semeador desse ministério, que semeia aqui na Boas Novas. Um semeador que contribui para o crescimento do reino, que abençoa vidas, que abençoa com a sua oferta voluntária. Que o Senhor venha lhe abençoar. Você também está oferecendo esta programação. E que Deus venha lhe recompensar e lhe abençoar grandemente também. Amém? Nós vamos no final deste programa orar com você. E aqui na tua tela, bem debaixo, vai aparecer o número. E esse número é o número para você fazer contato conosco. Não apareceu ainda, mas vai aparecer. E você vai ligar e vai falar sobre aquilo que está no teu coração. Os teus pedidos, aquilo que você precisa que Deus venha fazer na tua vida. Um milagre, uma causa judicial, uma causa, quem sabe, na área da tua saúde, de alguém que você ama, que está, quem sabe, no hospital. Um problema de libertação, que você tem orado por alguém. Nós vamos orar juntos aqui hoje. Amém? Pedindo a Deus a graça, o poder dele, sobre as nossas circunstâncias. Amém? E é isso que a gente vai fazer hoje. Você já pode ligar, que no finalzinho do programa, nós vamos reservar esse momento para oração. Eu quero nesse momento também, agradecer a Deus. Estive um pouco ausente esses dias. Nós temos colocado algumas reprises, mas estamos de volta. E louvamos a Deus pela semana passada, retrasada, ter estado ministrando aqui em Manaus, em vários lugares. Louvo a Deus também pelos meus irmãos, minhas irmãs, do Ministério, da Igreja, perdão, da Igreja Batista, do Campos Elíseos, pessoas amáveis. Estive lá com as mulheres, mulheres lindas de Deus. E quero dar um abraço na vossa pastora, que é a pastora Irlândia, e também da irmã Elândia. Mulheres de Deus que estão à frente desse trabalho com mulheres, ali na Igreja Batista do Campos Elíseos. Amém? E nós louvamos a Deus por essa parceria. Nós estamos sempre entrando em igrejas, pregando, levando a palavra de Cristo. E nós louvamos a Deus por essa oportunidade. Amém? E nós vamos agora, para um breve intervalo, mas nós vamos voltar com você, falando sobre o tema A Sabedoria que Vem do Alto. É muito bom, é muito importante, porque está na Bíblia. Nós vamos abrir a Bíblia hoje, para Deus falar ao nosso coração. Amém? Eu vou rapidinho agora para o intervalo, eu aguardo você, daqui a pouco mais, nós voltamos. Bem, estamos de volta com você nesse momento. E nós vamos falar hoje sobre um tema muito interessante. Porque a sabedoria é algo que nós precisamos exercer todos os dias. Temos essa sabedoria para gerenciar circunstâncias, para os nossos relacionamentos, para nós termos bons relacionamentos, para que tudo venha a correr bem, em família, no nosso trabalho, no nosso ministério, no nosso ministério, aonde nós estamos inseridos. Nós precisamos agir com sabedoria. A Bíblia fala da sabedoria que vem do alto. A sabedoria que vem de Deus, tem a sabedoria humana, mas a humana, ela é limitada. Ela vai até um certo ponto. Ela tem seus limites. Ela é fraca. Mas a sabedoria que vem de Deus, ela é diferente. E nós vamos falar aqui usando alguns exemplos, mas antes de nós entrarmos propriamente nesse assunto que fala sobre a questão da sabedoria, porque se a gente for ler na Bíblia, o livro de Provérbios e outros falam muito sobre a questão de nós sermos sábios. Mas eu quero falar um pouco também o que vai trazer a sabedoria para dentro da minha vida. Como é que eu vou agir com atitudes sábias? Porque a vida, ela é composta, ela é feita de circunstâncias. E nós não moramos dentro de uma bolha. Nós convivemos com pessoas. Nós convivemos, primeiramente, em família. Temos um relacionamento familiar. Aquele mais imediato, que é pai, mãe, filhos, né? Esposa, esposo. Depois temos aquele familiar mais abrangente, não é? De tios, tias, cunhados, nora, sogra. Que já é toda aquela parentela, né? E nós temos que entender que nós não vivemos isolados e sozinhos. E atitudes nossas, elas refletem nas pessoas. Uma atitude com falta de sabedoria, uma ação minha, pode refletir e pode ferir e pode causar problemas. Não somente a mim, mas também as pessoas com quem eu me relaciono. Quer seja na minha família, quer seja no meu trabalho, onde eu estou inserida, no trabalho que eu desenvolvo. Pode ser também o trabalho para Deus, que é o ministério, a obra que eu faço para Jesus na igreja. Pode ser também em vários lugares, em vários âmbitos. E como é importante eu agir, falar com sabedoria. Porque quando eu falo daquilo que eu penso de uma maneira tola, de uma maneira não sábia, as coisas podem andar de uma maneira desagradável. E as coisas podem piorar, circunstâncias. Muitas vezes eu ponho aqui o exemplo de um casamento. Quantos casamentos poderiam estar mais fortes e, quem sabe hoje, até ali de pé. Por causa da sabedoria. E não estão porque agimos com atitudes que não são sábias. Amém? E a Bíblia fala da sabedoria que vem do alto. Mas antes de nós entrarmos nessa passagem, eu gostaria de dizer que uma das coisas que vai promover sabedoria na nossa vida, porque a sabedoria vem de Deus. E a sabedoria que nós precisamos é aquela que vem do alto. Então, para que essa sabedoria de Deus esteja na minha vida, eu tenho que estar com a minha mente, o meu coração em Deus. não somente a minha mente, o meu coração, mas a minha vontade, o meu eu, o meu render a Deus, a minha rendição a Deus. rendição das minhas vontades, do meu querer, do meu, daquilo que eu sou, do meu caráter, a minha vida colocada diante de Deus. E a minha mente também em Deus. Tem uma passagem que está em Isaías. Ela é a passagem de Isaías, capítulo, se eu não me engano, é o capítulo 26. Eu vou abrir aqui rapidinho. Isaías, capítulo 26. E é o versículo 3, que diz assim, Tu, Senhor, conservarás em perfeita paz Aquele cujo propósito é firme em ti Porque ele confia em ti Tu, Senhor, conservarás em perfeita paz A pessoa cuja mente está em ti Cujo pensamento está em ti Cuja disposição interior, cujo coração está conectado, está ligado em ti Tu vai dar paz Mas também o oposto pode acontecer Caos, briga, desordem, confusão, ira Descontentamento, descontentamento, brigas Quando a nossa mente não está em Deus Vai refletir nas nossas atitudes E aqui, Isaías diz Tu, Senhor, conservarás em perfeita paz Aquele cuja mente, cujo pensamento está em ti A nossa mente em Deus O nosso coração em Deus E eu sempre falo algo que Deus tem colocado no meu coração De que onde há o exercício da sabedoria Haverá paz A Bíblia fala, a mulher sábia Que usa sabedoria, ela constrói a sua casa Mas a tola, com as próprias mãos Põe tudo a correr Tudo a desandar Põe tudo para baixo Então, onde há o exercício da sabedoria de Deus Que nós temos porque nossa mente está nele Nosso coração está nele Essa sabedoria, ela vai sempre trazer paz Para dentro das nossas circunstâncias Podemos dizer, então, muitas vezes Em algumas circunstâncias Onde não há paz Porque também não houve E não se agiu em sabedoria Porque quem age em sabedoria Sempre vai consertar Sempre vai procurar amenizar Arrumar Ter relacionamento de paz De comunhão De unidade A sabedoria que vem do alto Que vem de Deus Não é aquela que dispersa Que traz caos e confusão Mas é uma sabedoria Que dentro de nós Ela nos ajuda A corrigir o erro A amar o próximo Que nos ajuda A relacionar com as pessoas Que nos ajuda A trazer paz No meio de uma circunstância Complicada Mas isso acontece Quando eu estou Com meu coração Minha mente A minha vida Em Deus E olha lá que é uma luta Porque mesmo estando em Deus Buscando Deus A gente é muito tentado A não ter atitudes De sabedoria A sermos Contenciosos Briguentos A sermos Pessoas Complicadas Difíceis A trazermos Para a nossa circunstância Uma atitude Em vez de Arrumar Consertar A gente quer Como diz aquela expressão Derramar o caldo Chutar o pau da barraca Fazer tudo do nosso jeito Trazer mais caos Mais fogo Para aquela lenha A falta de sabedoria Vai fazer isso Por isso é importante Nós meditarmos Nessa palavra aqui Tu Senhor Conservarás Em perfeita paz A pessoa cuja mente Está firme em ti E quando a gente tem paz A sabedoria acompanha Aonde a sabedoria Haverá a presença da paz Aonde haverá A tolice E insensatez Haverá a presença De brigas Discórdias E não de paz Então Vamos entender hoje Nós somos o que? Carregadores Dessa paz Somos pessoas Primeiramente pessoas Cuja mente Está em Deus Em Jesus Cujo pensamento Cujo a nossa disposição Está em Deus Por isso nós podemos Ser Estarmos em paz Primeiramente com Deus Com a gente E com os outros Quando a pessoa Não está em paz com Deus E nem com ela mesma Ela não estará em paz Com o próximo Terá dificuldade nos seus relacionamentos Terá dificuldade com a paciência Terá dificuldade com Com a bondade Com a compreensão Com o perdão Terá dificuldade em Aceitar Em se relacionar Porque não está Primeiramente Com Deus A paz Começa com Ele Depois ela vem pra nós E nós então A transmitimos Mas a Bíblia diz Senhor Tu vais conservar Essa pessoa Em perfeita paz Porque essa pessoa Está com a mente Com o coração Em ti Isso é tremendo Amém? Tem uma outra passagem também Que está no Salmo 119 E é o versículo 165 Que diz assim Grande paz Tem os que amam A tua lei Para essas pessoas Não há tropeço Elas não vão tropeçar E cair Porque elas amam Elas vão ter paz Porque elas amam A palavra Quem ama a palavra Ama a Deus Quem ama a Deus Ama a palavra Então hoje vamos entender Essa palavra É pra mim hoje Essa palavra É pra você hoje Essa palavra Deus está falando comigo Está falando com você Eu preciso dela Muito E eu sei que você também Precisa entender Que a nossa paz Está em Jesus Ele é o príncipe da paz E aonde Há a presença da paz Vou dizer pra você Haverá sempre O exercício Da sabedoria A sabedoria Foi colocada em prática Porque o fruto Dessa sabedoria É paz Aonde uma mulher E um homem Agem Com sabedoria Pode-se crer Ali haverá Um clima De paz Aonde nós agimos Com falta De sabedoria Aonde nós agimos Pela nossa vontade Pelo nosso ímpeto Pelo nosso mau humor Pela nossa Sabe Vontade De estar certo Pelo nosso Nossa intransigência Ali haverá Falta de paz Interessante isso Então vamos entender É o que Deus está falando Pra gente hoje E essa paz Ela virá Quando a nossa mente Está colocada Em Deus Tu, Senhor Conservarás Em perfeita paz Grande paz Tem os que amam A tua lei Para eles Não há tropeço E a paz de Deus Que excede Todo entendimento Filipenses 4 Versículo 8 7 e 8 Guardará O vosso coração E a vossa mente Em Cristo Jesus Vai guardar Vai proteger A paz de Deus E aonde Ao exercício Dessa sabedoria Haverá A paz De Deus Não tem como a gente Tirar Sabe Tentar separar eles Eles andam juntos E com certeza Aonde há paz Haverá também A alegria A alegria De Deus Na nossa Vida Amém Nós vamos agora Daqui a pouco mais Ir para o nosso intervalo Mas eu gostaria Antes de nós Irmos para o nosso intervalo De abrir a Bíblia Naquela passagem Que está aí Na tua tela Que está junto Com o tema de hoje Que fala-se Sobre a sabedoria Que vem do alto Tiago 3 Se você puder Abra tua Bíblia comigo Em Tiago 3 No versículo 17 Nós falamos em Isaías 26 3 Em também Salmo 119 Versículo 165 E falamos também Filipenses capítulo 4 No versículo 7 6 7 8 Que fala sobre A paz de Deus Na realidade é o versículo 6 E 7 Porque o 8 fala Tudo que é bom Tudo é justo Tudo que é Tudo que é de boa fama Tudo que é Correto Nisto você vai pensar Também tem a ver Com o nosso pensamento A presença da paz Tem a ver muito Aonde está a nossa mente Amém? E a paz vem Em consequência Das nossas atitudes De sabedoria Veja comigo O que diz aqui Em Tiago No capítulo 3 Vamos lá rapidamente Nós vamos desenvolver Esse pensamento aqui De Tiago capítulo 3 Que diz assim Vamos ver aqui Se é Tiago 3 É Tiago 3 Versículo 17 Fala assim Vamos ver Começar com o versículo Com o versículo 13 Que diz assim Quem entre vós É sábio e inteligente Mostre em mansidão De sabedoria Olha que palavra forte Em mansidão São atitudes Vai mostrar Vai demonstrar Em atitudes De mansidão E a mansidão É contrário A atitude de briga A atitude de De confusão A atitude de discórdia A atitude de contenda Quem entre vós É sábio E inteligente Então mostre Em mansidão De sabedoria Mediante Com digno Proceder As suas obras No seu proceder No teu procedimento Ter atitudes De mansidão De sabedoria Se pelo contrário Tendes em vosso coração Inveja Inveja amargurada E sentimento faccioso Nem vos glorieis disso Nem mentais Contra a verdade Esta não é a sabedoria Que desce lá do alto Essa sabedoria Não é a de Deus Ela é Terrena Animal E demoníaca Pois onde há inveja E sentimento Esfaccioso Aí há confusão E toda espécie De coisas ruins Mas a sabedoria Porém Que é lá do alto Ela é primeiramente Pura Depois ela é Pacífica Ela é indulgente Ela é tratável Plena de misericórdia E de bons frutos Ela é imparcial E sem fingimento Ora É em paz Que se semeia O fruto da justiça Para os que promovem A paz Interessante que na mesma passagem Está falando de sabedoria Está falando de paz Promover paz Fruto de paz Ora É em paz Que semeia o fruto da justiça Para os que promovem A paz Então O que promove a paz Está bem claro aqui É eu e você Agirmos Com a sabedoria de Deus Ele está falando aqui Se você quer A sabedoria Quem é sábio e inteligente São duas coisas Mostre em mansidão De sabedoria Mediante o teu proceder E as suas obras É uma coisa que você faz Que você vive Que você age Não é só um pensamento Ah, eu sou sábio em pensamento Não, a sabedoria Ela vai nos levar a agir São atitudes de sabedoria Que consertam Que trazem paz A um relacionamento Que cura um casamento Que cura um relacionamento Aonde há intriga Brigas Discórdias Aonde há Ali Uma dificuldade E ela vai promover E ela vai promover A paz No próximo bloco Nós vamos entrar Numa passagem Lá do Antigo Testamento Para dar um exemplo Dessa passagem Para você entender Que a Bíblia Ela é tão completa Ela é tão harmônica Ela é tão tremenda Que ela une Sabe, o Antigo ao Novo Nesse tema Tão tremendo A sabedoria Vamos falar No Antigo Testamento Em 1 Samuel 24 Sobre um conselho O conselho que as pessoas nos dão Que não são conselhos sábios São conselhos que São pessoas que andam com a gente São pessoas Talvez bem intencionadas São amigos São pessoas Do nosso convívio Mas que nem sempre Nós devemos ouvi-las Porque as vezes Nem sempre O que elas nos dizem São palavras Que promovem sabedoria E é aqui Que a gente vai falar um pouco Sobre isso Tá bom? Então se você puder Voltar para trás aqui Agora sair um pouco aqui Dessa passagem A gente vai voltar para ela Daqui a pouco mais Da passagem de Tiago 3 Mas a gente vai dar um passeio aqui Em 1 Samuel Capítulo 24 Eu vou agora para um breve intervalo Mas já vou deixar a minha Bíblia aqui Marcada Nessa passagem Para a gente voltar com você Tá bom? E nós vamos conversar um pouco Sobre a sabedoria Que vem do alto Entendendo Que ela deve ser praticada No meu dia a dia Nos meus relacionamentos Com as pessoas Aqui com pessoas Essa história Envolve pessoas E como a sabedoria Do alto De Deus Ela salvou Poupou Deu vitória A quem a praticou E aqui o protagonista Dessa história É Davi O rei Davi E como Deus Esteve com ele Porque ele Soube Entender E exercer A sabedoria Amém? Nós vamos falar sobre isso Voltando no próximo bloco Tá bom? Neste tema hoje Está aí na tua tela Eu vou rapidinho E daqui a pouco mais Eu volto com você Bem, estamos de volta com você Neste momento Falando sobre a sabedoria Que vem do alto E é tão importante Esse exemplo De 1 Samuel Capítulo 24 A gente vai entender aqui Uma coisa que aconteceu Muito aqui Na vida de Davi Davi foi ungido Rei E ele causou Grande inveja Grande ciúme Naquele que também Perdeu o reinado dele Na realidade Ele não foi mais rei Porque Deus levantou Um outro rei Levantou Davi Mas esse outro Enciumado Era Saúl Que também era rei Mas Deus Já tinha Deixado ele de lado Pelo pecado dele Pelo coração dele Pelas atitudes dele E ele tinha Muita raiva De Davi E se você ler aqui A 1 Samuel A passagem aqui Aqui em 2 Samuel 1 Como Saúl perseguia Davi Não dava trégua Ele estava ali atrás Ele não só para perseguir Mas para matar mesmo Ele vinha com os homens dele Com espadas Para arrancar Tirar a vida E acabar Com Davi E um dia Estava Davi Com seus homens Era aqui A Bíblia diz Se você ler aqui No capítulo 24 1 Samuel Que chegava ali Então tomou Saúl 3 mil homens Escolhidos Dentro de todo Israel E foi a um calço De Davi Isso aqui foi Saúl Que estava com raiva De Davi 3 mil homens Chegou a uns currais De ovelhos No caminho Onde havia uma caverna E entrou nele Saúl Ele estava lá Precisando ir no banheiro Para aliviar o seu ventre Entrou lá Ora Davi e os seus homens Estavam também Naquela mesma caverna Assentados No mais interior Da caverna Mas para dentro As cavernas eram grandes Longas Enormes E bem lá mais para dentro Daquela caverna Já estava Davi E os seus homens Então os homens De Davi Quando viram Saúl ali Frágil Vulnerável Bem ali Diante Podiam avistar Quando ele chegou Ali naquela caverna Eles falaram assim Olha Hoje é o dia Do qual o Senhor Te disse Eis que entrego Nas mãos O teu inimigo E você vai fazer O que você quiser Com ele E aí levantou-se Davi E furtivamente De maneira bem furtiva Porque era escuro A caverna Foi lá E cortou um pedacinho Do manto de Saúl Aqueles mantos grandes Estava caindo ali O manto Ele foi lá E deu uma cortadinha Naquele manto E aí Os homens Que eram amigos De Davi Incitaram ele Não Você tem que matar ele Ora Se ele está aqui Nessa caverna Junto com a gente É porque Deus Permitiu Que os teus Que o teu inimigo Viesse nas tuas mãos Eu estava lendo aqui Um devocional Eu estava vendo Essa história Aqui nesse devocional Ele diz aqui Que aqui É uma grande pressão Uma pressão Desse grupo De amigos De Davi Para falarem Para ele Olha Davi O que você deve fazer É acabar com o Saúl Mata ele E esses homens Que estavam dando Essa sugestão Para Davi Queriam que eles matassem Que Davi matasse Saúl Porque eles pensavam Ora Se você matar Saúl Ele vai parar de perseguir a gente Vai ficar bom Nós vamos ter uma vida tranquila Não precisamos ficar fugindo De caverna em caverna E segundo Você vai ocupar O lugar De rei E aí vai dar tudo certo Vai ficar tudo bonito Nossa vida vai ficar toda boa Ora Mas para que isso acontecesse Davi teria que matar alguém Olha só Se Davi obedecesse Essa pressão Desses seus amigos Estão pressionando ele Ora Davi E dizendo o nome de Deus Quem sabe nessa hora Aquela passagem da Bíblia Que diz que hoje Entrega o teu inimigo Nas tuas mãos Olha deve ser hoje mesmo Que Deus está querendo isso para você Está aí ele teu inimigo Acaba com ele Mata ele Olha a pressão A pressão Desses amigos Eu quero dar um parêntese aqui E dizer algo para você e para mim O perigo que nós corremos às vezes Da pressão de pessoas Bem intencionadas Mas que não tem a contribuir com sabedoria Os seus conselhos Os seus conselhos São conselhos muitas vezes Por exemplo Um casamento O que? Essa pessoa fez isso com você Faz de volta Ora que conselho mais maligno Como é que eu vou Curar um relacionamento Fazer com que Deus venha fazer o milagre Fazer cura Se eu estou também Entrando no mal Porque o mal com o mal Você não vence o mal com o mal Então os conselhos das pessoas Muitas vezes é assim Ah você foi ferida Então fere também Fizeram isso com você Então faz também E a gente escuta isso de pessoas Vamos escutando os conselhos Daqueles que nos cercam Que nos rodeiam Que são amigos Que são parentes E aqui eram os amigos de Davi Falando Davi O que você está esperando? Mata esse homem Esse homem aqui Que você vai pegar o lugar dele Você vai ser rei E aí a gente vai ficar Numa vida boa Parecia até bom né Assim no sentido de Vai ter paz Mas Nunca Uma atitude de violência Vai promover paz Uma atitude de desobediência Vai promover paz, sabedoria E coisas boas E aqui essa pressão Desses amigos Não era uma boa coisa Assim como hoje Você pode estar também Sendo pressionada Por pessoas A tomar uma atitude A fazer algo Que não seja o correto Mas você recebe essa pressão De pessoas que São bem intencionadas Os amigos de Davi Que andavam com ele Não eram pessoas más Que queriam a desgraça de Davi Eles amavam Davi Eles queriam o bem de Davi Mas o conselho deles A pressão deles Não era boa E aqui nós podemos entender Que o próprio Davi Ele reconhece E aqui Esse devocional Fala o seguinte As pessoas que nos cercam Pode algumas vezes Sugerir que façamos O que parece Mais gratificante E mais prático No momento É o que as pessoas Que estão em volta de nós Olha Isso aqui vai ser melhor Se a fazer assim Mais gratificante Você vai ficar mais feliz Se você Entendeu Revidar Se vingar E fazer dessa mesma maneira E elas nos aconselham Isso não é um bom conselho E aqui está falando Que é uma diferença Entre a sabedoria Terrena E a espiritual Essa era a sabedoria Terrena A sabedoria Dos amigos de Davi Que era Não era Espiritual Não era Uma sabedoria Do alto Era uma sabedoria Do aqui e agora Vamos resolver isso E o próprio Davi Fala no versículo 4 Então o homem Davi Disseram Hoje Ele fala assim Você vai Deus te deu ele E no versículo 10 Os próprios olhos Os teus próprios olhos Viram hoje Que o Senhor Te pôs em minhas mãos Nesta caverna E alguns disseram Que eu te matasse Porém A minha mão A minha mão Te poupou Porque disse Não estenderei a mão Contra o meu Senhor Pois é o ungido De Deus É o que ele fala No versículo 10 E o que ele fala No versículo 6 Ele fala Não Eu não posso estender A mão Contra a Saúl Pois é O ungido Do Senhor Essa é a sabedoria Que vem do alto Que distingue Sim Ele era um inimigo Queria matar Davi Mas primeiramente Ele foi ungido Do rei também E por Deus Então ele não iria Interferir E com as próprias mãos Destruir o inimigo Ele ia deixar Deus fazer aquilo E Deus fez Mas não seria Na hora de Davi Do jeito de Davi E da maneira dele Deus faria Isso é sabedoria E Davi foi sábio Porque ele ouviu Ele obedeceu A sabedoria Do alto E não aquelas pessoas Que estavam a sua volta E hoje Vou abrir um parênteses aqui De novo Para você que me ouve Cuidado Para nós Eu e você Não ouvirmos Às vezes pessoas boas Que estão a nossa volta Mas que não tem Uma sabedoria do alto Uma sabedoria terrena Uma sabedoria injusta Uma sabedoria Que a Bíblia fala Que é animal Que é terrena Que é demoníaca E essa sabedoria Dos amigos dele Era demoníaca Porque se ele tivesse Matado Saúl Seria a desgraça Para Davi E ele não obedeceu Ele não foi Ele não cedeu Aquela pressão E é uma pressão Que a gente chama Aquela pressão de grupo Aquela pressão de amigos Pressão de pessoas Estão pressionando ele Mas ele agiu Na sabedoria Do alto Por quê? Porque ele não derramou sangue Ele não fez aquilo Que era violento Ele fez aquilo Que era o correto Ele ficou na dele E posteriormente Deus agiu A favor De Davi Porque ele Exerceu A sabedoria Vamos voltar para ela Aquela que é do alto Está aqui Olha como é que ela é A sabedoria Que vem do alto Ora, a sabedoria Que vem do alto Ela é primeiramente Pura Pureza Ele imacular Se manchar Com sangue Derramar Porque isso é pecado Então ele se contaminar E o pecado Nos deixa impuros Então a sabedoria Quem acha Com sabedoria de Deus Vai agir com pureza Vai fazer as coisas Mesmo que isso for difícil Mesmo que não vai parecer Ah, mas não é agradável Não é bom Mas é puro É correto Essa é a sabedoria Que eu vou escolher É uma sabedoria Pura Ela é uma sabedoria Pacífica Davi Poderia ter agido o que? Com a espada Derramar sangue Mas essa não é a sabedoria Do alto Porque a sabedoria do alto Não é de briga De contenda De confusão Ela é pacífica É na paz É na paz que a gente vence Lembra? Onde tem sabedoria Tem paz Onde tem paz Tem a presença Da sabedoria do alto Então Deus está falando Aqui pra nós Ora Davi usou Essa sabedoria Porque ela é Primeiramente Pura Depois ela é pacífica Ela é indulgente Ela é tratável Plena de misericórdia Plena de bondade Tratável Indulgente Não pensa só no mim Pensa no próximo Ela é tratável Ela é misericordiosa De bons frutos Imparcial E sem fingimento Essa Foi a sabedoria Que Deus deu a Davi Que Deus Que Davi buscou também em Deus A sabedoria do alto Porque se Davi tivesse usado Da sua sabedoria Via os conselhos Dos seus amigos Seria diferente a história Aí seria uma sabedoria Terrena Animal E demoníaca Que é aquela Que é a sabedoria Que não vem do alto Aquela que vem da boca do homem Que vem da contenda Que vem do ímpeto Que vem de dentro de uma pessoa Que está Sabe Está ali Pensando Da sua maneira Do seu jeito Para se defender Para se autopromover Para fazer a sua vontade Então que hoje Nós venhamos a aprender Duas coisas Primeiro Cuidado com os conselhos Que nós ouvimos Dos outros Não vai fazer O que a pessoa Ah, mas eu vou agora Para aquela pessoa Porque ela Essas pessoas Que estavam com Davi Não eram os inimigos dele Eram pessoas que amavam Davi Gostavam dele Estavam junto com ele Mas que infelizmente Não deram um bom conselho Para ele Então não é porque A pessoa está junto com você Porque ela é uma autoridade espiritual Ou porque ela é uma pessoa do bem Que sempre ela vai ter Um conselho lá do alto Muitas vezes pode ser um conselho carnal Então primeiramente Cuidado com aquilo que nós E a pressão que a gente tem As pessoas pressionam Não Você tem que Você tem que separar dessa pessoa Você tem que deixar Você tem que parar de ser boba Você tem que Não perdoar Você tem que fazer assim Cuidado com os conselhos Que você e eu estamos ouvindo E ouvir aquilo que Deus tem Porque sabedoria do alto Primeiramente ela é pura Depois Ela é pacífica Tem paz Tem pureza Tem verdade Ela é tratada Indulgente Ela é cheia de bons De misericórdia De bons frutos Ela dá coisa boa Não tem coisa ruim ali não Imparcial E sem fingimento Foi essa A sabedoria Que Davi exerceu E ele foi vitorioso Aquele dia Ele falou o seguinte Vamos voltar aqui Para a passagem De 1 Samuel Capítulo 24 E ele fala o seguinte Agradeceu a Deus Porque Deus Não permitiu Que ele Aquele dia Ouvisse o conselho Dos seus amigos E derramasse o sangue E pior de tudo Matasse o ungido Do Senhor Ele foi sábio E hoje nós vamos também Entender a importância Da sabedoria Que vem lá do alto Entendermos Que nós não precisamos Primeiramente ouvir as pessoas Primeiramente nós temos que ouvir O que Deus Fala para nós E como é que eu posso Ouvir Deus Na sua palavra Lê a Bíblia A Bíblia é a palavra de Deus É a carta de Deus É a voz de Deus Para mim E para você Você está precisando de conselho De ajuda De direção Vá para a palavra de Deus É o livro dele É o conselho dele É a palavra dele Que te norteia Que te guia Que te ampara Que te leva Em sabedoria E que te ajuda Então hoje Para um pouquinho De ouvir as pessoas E vá para Deus Um dia Deus Foi isso muito claro comigo Eu estava no meio De uma grande luta Na minha vida No meu lar E eu lembro que Eu corria muito Para minha irmã E para o meu irmão Chorava para um Chorava para outro Pegava o telefone Para minha irmã Daí ia ligar Para o meu irmão E um dia O Espírito Santo Falou assim para mim Para de ir para as pessoas E venha para mim É eu que vou te ajudar É eu que vou dar solução Para esse problema É eu que vou te dar Grande vitória Sou eu Vem para mim E eu fui para Deus Eu parei de ligar Para um e para o outro E um dia eu estava Em uma igreja Ministrando E aquele dia não estava bem Eu estava triste Com lutas Mas eu fui ministrar Fui obediente Fui pregar E quando acabou ali O pastor veio Terminou Orou E de repente Ele se virou para mim Ele começou Nem encostou a mão em mim Só colocou a mão Na minha direção Assim E começou a ministrar Na minha vida E orar pela minha vida E de repente Deus tomou aquele pastor Em uma palavra profética E Deus usou a boca dele E Deus usou a boca dele Para dizer para mim Eu tenho te visto Minha filha Eu tenho te visto Eu tenho te olhado E me agrado Da tua obediência Porque quando eu te falei Pare de ir para aquelas pessoas Você parou E você foi para mim Deus confirmou a palavra Ele estava na boca De um servo dele Para mim Então Vamos seguir os conselhos Que Deus tem para nós Porque O que Deus tem para nós A sabedoria dele Sempre vai ser essa Pura Pacífica Indulgente Tratável Plena de misericórdia De bons frutos Imparcial E sem fingimento Ora É em paz Que se semeia O fruto da justiça Para os que promovem A paz Quem é sábio Vai sempre promover paz Quem promove paz É porque tem a sabedoria Do alto Palavra forte Para mim E para você hoje Se você quiser conferir hoje Confira aqui Tiago capítulo 3 Do versículo 13 Até o versículo 18 Tiago 3 Do 13 ao 18 1 Samuel capítulo 24 Isaías 26 3 Salmos 119 Versículo 165 E Filipenses 4 6 7 E 8 Palavra de Deus hoje Para o nosso coração E Deus quer hoje isso para nós A sabedoria dele Na nossa vida Amém? Nós vamos agora para o nosso intervalo Nós vamos voltar daqui a pouco mais Com você orando Pela tua causa Daqui a pouco mais Eu convido você nesse momento a orar comigo Amém? Vamos orar? Senhor Jesus Nós te louvamos Pai Pela vida da Sueli Amaral E pedimos Senhor Que tu venhas fazer um milagre Pai Na vida do Erivan Senhor Jesus Nós oramos nesse momento Pai Pela vida preciosa da Abigail Senhor Que está de repouso De uma cirurgia Obrigado Senhor Pela vida dela Pelo amor dela A nós A nós A esse ministério Esteja com a Abigail Toca na vida dela Com cura De mesmo modo Pai Toca na vida Do Erivan Senhor Nós oramos nesse momento Para que tu venhas abrir Uma grande porta Nesta causa da Anne E do Abne Pai Que precisam de um milagre Apresentamos a Anne E o Abne Diante de ti Senhor Apresentamos também a Naris Senhor Abre essa porta A Maris Essa porta de emprego Para ela Senhor Vai na frente dela Senhor Abençoando Nós oramos também Senhor Por esse rapaz Senhor Pela Anne Seu filho foi raptado Pai Ela está desesperada Esse casal Que o filho dele Saiu da mão dele Senhor Traz de volta Esta criança Pai Em nome de Jesus Pai Nós oramos E suplicamos Senhor Da solução Nós oramos também Pela Edivaldo Pela Mônica e Edivaldo Que estão com problemas No seu relacionamento E a trazer cura Para este casal O milagre Da restauração Nós oramos Senhor Pelos vícios Pai Que tu venhas libertar Dos vícios Pai Essa pessoa Ele não frequenta A tua casa Nós oramos por ele Agora em nome De Jesus Pai Em nome de Jesus Nós oramos Pela situação Financeira Da família Da Rita Senhor Está difícil Está difícil A questão de emprego Pai Nós oramos agora Também Por esta família Senhor Nós oramos também Pela A família Da Elivana Senhor Para a área financeira Pai Oh Pai Maquiné Ela Deus Deus que luta Deus que abre portas Deus que intervém Na história De cada um Aqui Fortalece a fé Fortalece o coração Traz para perto De ti Senhor Aqueles que estão Afastados Liberta Faz a obra Faz a obra Aqui nesta família Cujo filho está Agora Neste momento Pai Ele foi raptado Venha trazer de volta Esta criança Aos seus pais Ao que nós oramos Em nome de Jesus Em nome de Jesus Amém 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 Confia no Senhor Continue orando Continue buscando Continue na presença De Deus E até nosso próximo programa Se Deus assim Permitir Amém